O primeiro rolo em calça aqui no município de Rua de Moura, depois de dois anos praticamente sem festa aqui no município, na região da Zona da Mata, com voltas e as festas agropecuárias. A gente vai conversar com o Toninho Topatuz, que é um dos organizadores do evento aqui, que vai falar um pouco mais dessa expectativa, dessa abertura da festa. Toninho, primeira festa, primeiro rolo em calça, depois de dois anos para a gente sem festa, agora volta, se é normal, aos poucos. E Luciano Gordarelli, daqui a pouco animando esta festa para você. E vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Renato Luiz, boa noite. Todo mundo aí, vamos que vamos. Vamos somar, vamos juntos. Toma aqui. O que vai fazer a narração desse rodeio de hoje, né? Muito obrigado já à presença de cada um. Para quem me conhece, eu sou o Renato Luiz. Para quem não me conhece também, eu vou fazer um rodeio profissional. São o Renato Luiz. Para você que está aqui, já no nosso recinto, eu sou muito obrigado pela sua presença. Sejam todos bem-vindos. Para você que está do outro lado de fora, adianta seu abraço. O rodeio também terá a premiação boa também. Dentro de alguns minutos, nós vamos darmos início a conferência de hoje. Nós vamos estar com a técnica premiação. Em nome das Rolim, Associação Rural de Rolim de Mão. Hoje, o primeiro Rolim de Mão, que é a abertura da festa, né? Como o Gabriel sempre diz aqui, tranquilo como o grilo, manso como o gâncio. E aí, como é que está? Está manso como o gâncio mesmo, tranquilo como o grilo. Como é que está a expectativa? Rapaz, olha, a correria está grande. A expectativa está boa. A expectativa está melhor ainda. E estamos aí, tipo assim, hoje está apenas começando. Estamos dos últimos ajeitos. O primeiro dia sempre é um pouco mais difícil. Mas Deus é maravilhoso, está na frente. E eu estou na luta, meu parceiro está na correria também. Estamos todo mundo em busca aí. O objetivo é bom. Três dias de coisa legal. Então, amanhã tem mais um show. Hoje tem Neguinho nos teclados. Amanhã temos Alex Villela com a banda. E o show top. Sábado tem Pedro, Lucas e Vinícius. Um show top para ficar na história aí. E domingo tem encerramento do Rodei. Então, tem um monte de coisa legal. Então, agora, temos ingresso só individual. Não temos mais passaporte. O passaporte foi encerrado as vendas hoje. Mas temos ingressos todas as noites, ingressos individuais. E outra coisa boa. Nós vamos fazer uma promoção meia entrada para geral. Meia entrada para geral. O preço para estudante vai ser para todo mundo. Meia entrada para ficar bem aquecido para toda a galera. Sábado. Vai ser em torno de R$ 35,00 a R$ 40,00 para todo mundo no sábado. E amanhã, R$ 20,00 também. R$ 40,00. Vamos fazer R$ 20,00 para todo mundo. Meia entrada para a galera vir e curtir. Eu quero vocês aqui. Então, vai ser top. O Rodei é show. O louco torno ali hoje, abertura com o Diego Soares. Amanhã, o Magno Costa. Entendeu? Tem Diego Soares de novo. Boiada está diferenciada. A meninada todo vapor aí. E vamos junto. E você fica ligado que você que não vim, tem transmissão ao vivo todas as noites aí. Através do YouTube da MBC. Entendeu? Então, aí no Facebook, no YouTube. Então, você acompanha esse tal liberado. Vamos para o Rodei que tem um monte de coisa legal. Vamos cair para a arena. Um abração aí, tudo de bom para você. Valeu, geral. Valeu, valeu.